Fala galerinha, aqui é o Marco RJ, estamos aqui de novo no Fórmula 1 2024, vamos aqui para o evento solo e multiplayer, o cenário hoje é do Oliver Behrman na Arábia Saudita, vamos que vamos galera, vamos lá, com foco nas ondas de pontuação da Fórmula 1 da Arábia Saudita 2024, será que Oliver Behrman vai conseguir ganhar posições e chegar entre os sete primeiros, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mandar ver aqui o desafio do Oliver Behrman, vamos que bora, vamos lá, dificuldade está 80%, 80% não, 80% né, vamos ver aqui, está no meu nível aqui, vamos ver se a gente consegue o cenário do Oliver Behrman na Arábia Saudita, circuito aqui que eu particularmente gosto muito, não gostava, mas peguei a manha, na verdade quando eu jogava de controle era ruim pra cacete, agora que eu estou de volante aqui, está uma delícia jogar nesse circuito. Fala pessoal, boas-vindas ao novo evento do F1 World, o grid está cheio de história, mas só uma pessoa pode vencer. Vamos lá, o objetivo termine pelo menos em sétimo lugar, piloto Oliver Behrman, escuderia Ferrari, vamos que vamos galera, vamos pegar aqui o setupzinho, setupzinho do Marco, vamos lá, a gente já pegou o setup, vamos pra pista, vamos lá, vamos atrás do álbum, estou aqui na... Tentar pegar ele aqui, Tsunoda fez a volta mais rápida, está atrás de mim, o álbum está aqui na décima primeira posição, pegar ele aqui agora, tentar pegar ele aqui agora, vem, 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 vem... Coitado para não sair de frente ao pegar o vácuo do carro à sua frente, tente ultrapassar o mais rápido possível, vai, vai... Botei pulando, até não tá aqui, deixou a porta surfada, aqui não filho, abriu, abriu a portinha passei. Vambora, atrás, atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, ele vai querer vir pra cá, vou jogar aqui, olha só como é que ele quis vir passar o álbum. Vamos atrás agora aqui do Magnussen, né, o Magnussen é o cara do problema, né, mano, difícil de passar ele. Tentar pegar ele no mesmo lugar que eu passei o álbum. A gente consegue fazer sem quebrar pico, né, vamos ver se eu consigo, não, o álbum tava mais perto. Fazer defesa aqui. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.2 segundos. Vamos pra agora, pra cima do Guckenberg. Espero que o meu áudio esteja saindo bem pra vocês ali, porque... Tive que trocar de fone aqui, espero que esteja melhor do que o outro tava pipocando. E a gente não, na hora, a gente não vê pipocando. Errei aqui um pouquinho. Só vê depois, né. Magnussen tá com 10 segundos de punição. Pra cima do Guckenberg. Acho que agora eu consigo pegar ele naquele ponto que eu pego aqui, que eu passei o álbum aí. Passei no mesmo ponto, fazendo que eu causei colisão com o Guckenberg. Que porra, nem gostei dele, cara. Olha que ele vem próximo agora, hein. Não tá fazendo defesa dele aqui. Tem que fazer esse tipo de defesa, porque senão esses caras te passam e você não consegue tomar de novo, entendeu? Os boots são brabos. Vamos agora pra cima dos caras que vão me dar ponto, né. O Hamilton na oitava e o Norris na sétima. Minha meta ali é chegar nos caras. Então, 47, tem 3 voltas ainda. Já tô muito próximo aqui do... Do Hamilton. Segura, pior. O negócio é me aproximar aqui pra abrir pelo menos a asa aqui. Então, uns 3 aqui, ó. Pô, eu podia conseguir, né, Hernan? 2.3, tá distante ainda. Ok, muito bem. São 3 voltas limpas seguidas. Está ótimo. Continue assim. Tenta dar um mergulho lá naquela... Ah, isso aqui já tá do atalho, cara. Agora que eu vi. É o Logan Sargent. Boa, Logan. Bom, a gente já tava tacando no asa pros caras, mano. Agora eu pego o Hamilton aqui. Ai! Ah, tive que fazer isso, o Hamilton. Então, infelizmente, tive que ser muito agressivo aqui. Olha o Norris ali. Abre no asa pra cima do Alonso. Será que eu pego o asa do Alonso? Ai, vai que eu pego. Boa! Vamos pra última volta? Penúltima volta? Vamos pegar esses dois aqui. Estacionei. Acho que eles estão quebrados, hein? Estão muito lentos. Olha como é que o Alonso tá lento. Segura, segura, segura. Segura que essa disposição é nossa. Segura, segura, segura. E aqui por dentro, ó. Certo. A diferença à frente é de 4.6 segundos. Pronto. Quem tem na nossa frente? George Russell. Vamos atrás do George Russell. Ah, vai me dar calor sim agora aqui. Vai me dar calor, Norris. Aí, parabéns pela pilotagem limpa na pista. Foi excelente. Sabe como é? Ser consistente já é metade do caminho andado. Última volta. Vamos. É a última. Bora, última volta. Será que eu chego no Russell? Já completei a meta, né? Que é chegar em 7. Não tô em 6. Não tô em 6. Nossa. Eu achei que ia bater no muro agora ali Última volta Vamos ver se estava cruzando Na primeira posição Vem Oliver Berman Pra chegar na sexta posição Vem pra cruzar a linha de chegada Vem pra fazer história Na Fórmula 1 Oliver Berman Desafio do Oliver Berman Completado Sexto lugar Consegui A Red Bull é a vencedora de hoje Depois de um desempenho incrível Eles tem dado duro Pra se manter competitivos E certamente estão provando o seu valor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Aí Desafio Completado Isso aí O Tsunoda fez a volta mais rápida Não consegui chegar nele Então é isso aí galerinha Desafio do Oliver Berman Concluído Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Até a próxima Fui 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 Legenda Adriana Zanotto